Você vai montar um provedor de internet, você pode pegar o roteador mais simples que tiver aqui na mesa, por exemplo, esse HP Lite aqui, por exemplo, ele é um roteador simples. Você pode montar o seu provedor com esse roteador. Ele é um roteador barato, ele tem Wi-Fi, né, porque eu tô vendo o símbolozinho aqui do Wi-Fi nele. E até a energia dele é no USBzinho. Qual é o conceito? Ele vem até com as portas separadas aqui, ó, internet e LAN. Com isso você já monta o provedor? Monta. Agora, muita gente que vai assistir o vídeo pode, de repente, me criticar. Ah, mas, pô, ninguém monta um provedor com um equipamento desse. É verdade. Só que é que tá, até mesmo o conceito do que é provedor de internet, é uma coisa conceitual. Se você tem internet na sua casa e vende pra quatro vizinhos, você tem um provedor de internet. Você pode usar esse equipamento. Eu sugiro começar com ele? Olha, não, não sugiro começar com ele. Eu sugiro que você comece com um equipamento um pouco melhor. Por quê? Por quê? Hoje em dia os preços são tudo muito acessíveis. Eu não tô aqui pra falar de preço, mas vamos falar sempre de custo-benefício. Então, assim, os equipamentos hoje em dia tem um custo-benefício muito bacana. Funciona bem. Então, você pode gastar, sei lá, mil reais nesse equipamento aqui.